Me conta aqui, você tem dificuldade de saber o que postar no Instagram, de saber se o que você vai postar, se aquilo tem interesse para o seu público, se eles vão gostar, se não vai gostar? Ai meu Deus, porque é rede social, é tudo muito novo, eu não consigo, eu não tenho jeito. Você se sente assim? Então já aproveita, fica aqui nesse vídeo para a gente desenrolar um bate-papo bem gostoso e quem sabe eu posso virar umas chavinhas aí e destravar esse mito na sua vida. Vem comigo. Para quem não me conhece, eu sou Lucena Jaber, mentora de artesãos e o meu propósito de vida é fazer você viver do que você ama fazer. Tornando o seu artesanato em um artesanato de marca, reconhecido e lucrativo, né? Porque não dá para trabalhar só por amor. Bom, se você tem essa dificuldade de não saber o que postar, de ficar naquela dúvida, Ah Lu, eu já postei essa foto, ah mas esse produto é igual, ah mas eu vou postar de novo a mesma coisa. Te acalma, te acalma, porque de repente tem algumas crenças aí que estão te atrapalhando de continuar caminhando nessa rede social, nesse mar aberto aí de possibilidades. É o seguinte, quando a gente começa a usar as redes sociais para postar, eu preciso me preparar para fazer isso. Não dá para ficar no improviso de todos os dias, na correria de todos os dias e querer postar e ter um resultado. Porque o que que acontece? Muitas vezes quem está começando, está postando por postar. Eu brinco que é encher linguiça, né? Está ali enchendo linguiça e o que que acontece? Encher linguiça não vai te trazer resultado. O que vai te trazer resultado? Vendas, clientes, é você postar com intenção. É você saber o que você está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, se você está trabalhando no escuro, literalmente, você não vai conseguir vender na rede social. É diferente quando a gente vem para esse mundo do online, é muito diferente para quem estava acostumado, de repente, o artesão que vendia numa feira. É diferente quando eu estou numa feira, o cliente está vendo o meu produto, está pegando. Eu tenho a chance de falar para ele, ó, esse produto serve para isso, para isso, olha aqui, tem esse bolsinho escondido e tal. Eu tenho chance de argumentar com esse cliente, de mostrar ali a qualidade do meu produto ao vivo. Na internet, eu preciso saber como mostrar essa qualidade, como falar desses benefícios, como criar conexão com o meu cliente, confiança, principalmente, porque quando a gente está numa rede social, a gente tem que entender o seguinte, eu estou ali na avenida mais movimentada do mundo, que é a rede social, o Instagram, o Marketplace e tantas outras ferramentas que a gente tem. É a avenida mais movimentada do mundo e imagina o tanto de pessoas que tem ali que nunca te viram. Ela vai confiar no seu produto porque se você não se mostra com um perfil profissional que sabe o que está fazendo, não vai ter venda, entende? Então, se eu quero ter venda dentro de qualquer rede social, eu preciso, primeiro, me relacionar com o meu cliente, ter constância nas redes sociais, constância é sim postar todos os dias. E, ó, num primeiro momento eu sei que isso pode ser muito chato, mas a gente aprende a gostar e, inclusive, sentir falta. Por incrível que pareça, eu te juro, um dia, se isso acontecer com você, você vai me chamar lá no Instagram ou aqui no YouTube, em qualquer lugar e falar Lu, você tinha razão, eu sinto até falta, porque hoje minhas alunas fazem isso comigo. Então, quando a gente aprende a usar a ferramenta e começa a colher resultados da rede social, é maravilhoso, você vende dormindo, sabe? Você vende sem querer vender, você vende sem precisar ser, sabe, muito invasivo, quer dizer, sem precisar ser invasivo com o seu cliente, entende? Então, a venda, ela vira uma consequência de todo esse relacionamento e toda essa plantação, sabe, que você fez ali dentro da rede social e aí você fica totalmente independente. Quer coisa melhor você num ambiente que muitas vezes é gratuito, por exemplo, o Instagram é uma ferramenta gratuita, WhatsApp é uma ferramenta que você pode vender também e que é gratuito, você não paga nada. Imagina você ter hoje uma loja que você pode expor o seu material, se relacionar com o seu cliente e fazer vendas. Gente, na minha época não era assim não, tá? Na minha época ou eu ia pra feira, ou eu ia vender de porta em porta, ou eu ia ter que sim me expor e muitas vezes, mesmo sem querer ser invasivo, por mais que você tivesse tato ali, tinha essa sensação de vendedor de porta, sabe? Que era muito assim, às vezes até constrangedor. Hoje você não precisa mais disso, você tem aqui a rede social que pode deixar esse relacionamento muito gostoso, fazer essa venda acontecer de uma forma tão natural, tão espontânea. E a gente faz muitas amizades aqui, eu te garanto. Tenho certeza que de repente você não me conhecia, começou a assistir meus vídeos, simpatizou comigo, de repente puxou um papo comigo num direct, e aí de repente comprou um curso meu e viramos inclusive amigas. Eu tenho várias alunas que viraram amigas minhas nesse movimento assim, natural, espontâneo, gostoso. E já vendi um milhão de cursos dessa mesma forma também. Então vale a pena você se esforçar pra ficar mais independente aqui. Só que precisa realmente ter constância, saber o que você tá fazendo, se organizar pra fazer isso. Lu, não tenho material, prepara um material, sabe? Se compromete, esse mês eu vou preparar o meu catálogo de produtos, digamos assim, quando eu falo de catálogo de produtos, não é o catálogo físico, é as peças prontas pra fotografar, pra você poder ter a chance de vender pro seu cliente. Olha, peça confeccionada te dá a chance de venda. material guardado dentro do armário te dá a chance de material encalhado. E você não quer material encalhado, eu chamo de monstrinhos no armário. Você não quer monstrinhos no armário te assustando, né? Você quer peças que te deem a possibilidade de fazer venda, de fazer dinheiro com o seu artesanato. Então, prepare material, tira esses monstrinhos do armário, prepare esse material, coloque esse material pra fotografar, pra que você comece a se organizar e ter material pra postar. Não tem problema postar a mesma peça, às vezes em dias seguidos, em ângulos diferentes, tá? Não tem problema. Tem perfis dentro do Instagram que só vendem capas de livro. O que que ele vai postar? Capa de livro. Não tem outra. Só que aí a gente usa a criatividade. Um dia eu faço um vídeo, outro dia eu foco no benefício tal, no outro dia eu vou explorar a beleza, a utilidade, vou explorar de formas diferentes. Então, tem como, mesmo vendendo um tipo de produto só, eu te garanto que tem como fazer postagens diferentes. Muitas vezes você não está acostumada a fazer isso e aí fica naquele bloqueio criativo. Quanto mais eu faço, mais criativa e mais afinidade e habilidade eu vou tendo de fazer essas postagens. E, de novo, o que não falta hoje é conteúdo na internet para te inspirar, tá? Então, prepare material, tire fotos, faça pequenos vídeos, mesmo que você ainda não apareça, mas mostre a utilidade daquele produto. Você pode fazer vídeo de montagem de fotos também. Existem várias ferramentas para usar, inclusive no celular. Se você não sabe, já aproveita, faz um curso da Lujabe. Se você não sabe de nada, está no escuro totalmente, investe num curso, investe para você, para o seu crescimento. Eu digo que sempre que a gente quer ficar mais profissional, a gente vai precisar colocar a mão no bolso e investir em conhecimento para poder crescer. Todas as vezes que eu quis crescer, subir degraus diferentes no meu trabalho, eu precisei investir e muitas vezes precisei investir muito caro para poder ter resultados diferenciados também. Então, você nem precisa investir tão caro assim, sabe? Como eu já investi para poder começar a realmente movimentar e ter ali um trabalho diferenciado. Lembra que o artesão comum que não sabe se postar, se comportar de forma profissional, está cheio. Se você já tiver esse diferencial de ter uma postura profissional, de tratar isso como um empreendimento, eu tenho certeza absoluta, porque eu vejo um milhão de casos desses com as minhas alunas hoje, que se você realmente tiver uma postura profissional e tratar isso como um empreendimento, eu tenho certeza que você vai ter sim um artesanato muito lucrativo, muito lucrativo, certeza absoluta. Então, se prepare, tire fotos, comece a usar com constância, entenda, escolha, nem entenda, escolha com quem você quer falar, qual é o seu cliente, para quem você quer vender esse produto e quais são as soluções que você vai trazer para esse cliente que você quer. Então, fica muito mais fácil trabalhar quando eu sei com quem eu converso, com quem eu me comunico e o que eu quero trazer de solução para a vida dele. Já aproveita, já curte esse vídeo, já compartilha esse vídeo com alguma amiga aí que você fala assim, uau, que sacada legal que eu tive com esse vídeo aqui da Lujáver, comenta aqui e dá um joinha. Me estimula muito de querer trazer mais conteúdo, virar mais chaves aí para você e fazer parte desse sucesso junto com você. Já aproveita, me segue lá no Instagram para mais dicas. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.